Irmãos, bota a sonhar, ser cuia, o senhor deve ser mulher da tia, mulher da tia, de regra da tia, de regra da tia, de regra da tia, de regra do sonho. Os dentes, estás sozinho, mas Deus diz, estou contigo, eu sei que assim não tem jeito, mas Deus diz, tudo é doce. Você diz, eu não posso, você diz, eu não aguento, diz que os sonhos estão perdidos, e o que passou não volto mais, mas Deus está dizendo, que eu ainda realizo os sonhos. Eu tinha, volta a sonhar, o senhor não manda alguém voltar a sonhar, vamos ver a sonhar, eu ainda realizo os sonhos. Você diz, eu não posso, você diz, eu não aguento, diz que os sonhos estão perdidos, e o que passou não volto mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Então, eu ainda realizo os sonhos. Eu vou mandar uma pessoa aqui, aleluia Vou te assinar E comigo vai conseguir Eu ainda realizo Se derramo Tudo errado pra você Lugaram o leitor de pau Ou o chão de uma manhã Há tempo de chorar Mas há tempo de chorir Meu Deus é louco O tempo é reviva Joio Volte Sonhar Volte a esposa da igreja do Senhor Volte Volte a esposa da igreja do Senhor Então sonhe com a esposa do cordeiro Sonhe com ele voltando pra buscar a igreja dele Sonhe com o que ele tem pra fazer Sonhe com o que ele tem pra buscar a igreja do Senhor Deus a linda é a linda Sonhe com o que ele tem pra buscar a igreja do Senhor Sonhe com o que ele tem pra buscar a igreja do Senhor Sonhe com o que ele tem pra buscar a igreja do Senhor Sonhe com o que ele tem pra buscar a igreja do Senhor Sonhe com o que ele tem pra buscar a igreja do Senhor Sonhe com o que ele tem pra buscar a igreja do Senhor Sonhe com o que ele tem pra buscar a igreja do Senhor Obrigado.